Rapaz, você tá mexendo em que aí, dona Evely? Eu não tô mexendo em que aí? Hein? Vocês lembram que eu falei de vocês da caixa ontem? Vamos aqui ver o que é que tem aqui dentro. Pera aí, vamos ver o que é que tem aqui dentro. Bora ver? O que é que tem aí dentro, Evely? Hein, Eve? O que é que tem aqui dentro? Bora. Tchau, tchau. Mas a Esther tá aqui retada comigo, dizendo que eu acabei com a caixinha dela de gome aqui. Acabou mesmo, comeu tudo, já tá quase vazia, viu? Comeu tudo, pode comprar pra mim e pra você agora. Eu não comprei. Eu tô comendo as delas porque é gostoso mesmo, parece aquelas balinhas de morango, delícia. Mas aí eu vi que começou a ter resultado em mim e eu comecei a comer mais, comecei a comer mais e mais e mais. Não tem problema com a minha pele, mas eu ultimamente percebi que ela tava um pouco oleosa e aí com as gominhas ela foi ficando mais seca, mais hidratada. Aí eu fui correr pro site, tá? Pra pedir o meu e o dela, pra ela parar de brigar comigo. Agora sim, perdoada, comprou o nosso. Agora sim, perdoada, comprou que ela tem Agora sim. Ora sim, que é mais perto agora. Vai, minha vida Vai, papai Vai, papai Vai, vai Vai, papai Como é seu nome, minha vida Valentina Como é o nome de papai Vida, vida Ei, ei Bora, papai Ei, ei Eu falo ti, você fala o resto, ti Amo Amo Eu falo ti, você fala o resto, ti Amo Isso Vai, papai Vai, papai Ei, ei Ei, ei Ei Agora dá tchau Um prazer dançar, gente Diga, um prazer Um prazer Tchau Tchau Até a próxima Até a próxima Ok Tchau 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 Tchau